Boa noite a todos pessoal, dia 1º de maio, 8h30, um pequeno atraso, a gente está começando hoje uma conversa sobre o retardo da sexualidade, da adolescência, a vida dura. Gostaria primeiro de agradecer aos amigos da Escola Ecoara que fizeram esse gentil convite para trazer esse tema com vocês. Isso para mim é muito gratificante, eu poder colaborar com o pessoal dessa escola, que é uma nova iniciativa dentro da pedagogia, mas já vem se firmando na região de Valimão. O contato com os pais aconteceu já em março, quando a gente fez a primeira palestra sobre a pedido dos pais trabalhar um pouco da questão da sexualidade na infância. E isso foi um ponto muito interessante de trazer as perguntas e as dúvidas que aparecem. Quem tem os filhos na idade escolar e tal, está sempre muito preocupado em trabalhar com a questão da sexualidade. nessa primeira conversa, a gente falou sobre a sexualidade no início da vida, nas três primeiros setênios dos 0 aos 21 anos. Pensando um pouco no desenvolvimento da sexualidade na infância e as consequências que aquilo teria na adolescência e já no início da vida dura. A ideia de trabalhar esse tema hoje é de estender essa conversa. Então é ir além dos 21 anos e falar um pouco desse fim da adolescência e começo da vida adulta, chegando até uma idade mais madura. Espero que vocês aproveitem essa conversa para poder levantar algumas questões, alguns aspectos que vocês acham importantes de trabalhar. O tema é muito amplo. Falar sobre sexualidade de maneira geral é um tema muito amplo. E eu sei que podem surgir perguntas das mais diferentes origens. A ideia aqui não é fechar nada. A ideia aqui é provocar perguntas, provocar assuntos e provocar reflexões. Eu quero conversar com vocês como se fosse um amigo conversando com um amigo. Não quero que seja uma conversa de profissional. Não é isso. A ideia aqui é que seja um bate-papo e que vocês possam trazer as suas dúvidas, as suas questões, do que vocês acham mais importante nesse momento. Eu não sei a idade, eu não sei exatamente. Eu estou vendo aqui que tem alguns participantes, algumas pessoas que eu conheço. Tem o Christian, que eu já sei quem é, um amigo que estudou com a gente na Escola Valdez aqui em São Paulo. Estou identificando aqui a presença também de alguns amigos. Gostaria muito de agradecer o prestígio e essa colaboração que as pessoas têm dado e estão participando junto à escola. Sempre lembrando que tudo que vai ser arrecadado aqui é revertido para a escola como apoio e como ajuda para o desenvolvimento. A nossa meta é fazer com que as escolas, Valdez, cada vez mais, vão para o mundo e encontrem o seu espaço. Então, passando mais para o tema mesmo da sexualidade, eu vou fazer bem rapidinho, uma lembrança muito rápida, do que a gente falou na conversa anterior, para vocês entenderem um pouco qual é a linha de raciocínio. Essa exposição, ela nasceu de um convite de uma aula para pós-graduação para psicólogos antroposóficos. Então, foi uma visão panorâmica da sexualidade. É uma visão mais aprofundada que a gente faz em aula, mas aqui o que a gente pretende é fazer uma exposição. Então, eu pretendo seguir aqui com uma fala de 30 minutos e depois a gente poder abrir mais ou menos para algumas perguntas também e os pais poderem se manifestar acerca desse conteúdo. Então, eu vou passar para vocês agora o início de uma apresentação, lá em PowerPoint, vamos ver se eu localizo ela aqui no computador, para a gente poder já iniciar isso. Conto com a Irine para me ajudar a qualquer problema. Ela que é da escola e me ajuda com a parte técnica aqui. Eu preciso do meu share agora ali da apresentação do Despertar da Sexualidade. Não sei se você tem acesso aí, mas eu preciso localizar. Então, tem aqui meu share de pin e vou buscar essa apresentação. Todos estão vendo aí? Estou com o Ângelo aqui. Alguém está vendo a apresentação? Você sabe disso? Você entende? Estão vendo a apresentação? É uma foto. É uma foto. Vocês estão vendo esse início da apresentação? Sim, Ângelo. Estamos vendo a apresentação, sim. Gente, tem alguém com áudio ligado? Se todo mundo puder, por favor, botar o áudio no mudo. Como é que eu vou para a próxima foto aqui? Agora, a setinha para o lado direito não está indo, não, Ângelo? Deixa eu ver. Ah, ok. Começou aqui. Obrigado, Irine. Então, eu vou lembrar um pouco do que a gente falou na primeira palestra. Do Despertar da Sexualidade e como aprender a identificar os sinais, né? Desta fase. Então, nesse primeiro bate-papo, a gente falou sobre a diferenciação antropológica do homem em relação aos outros animais. Que é, curiosamente, principalmente pelo surgimento da fantasia. A gente falou também da diferenciação genética entre homens e mulheres, né? Então, isso também já é um aspecto muito importante, porque tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente fala de sexualidade. Depois a gente falou um pouco da diferenciação hormonal e da questão do comportamento. Que os hormônios interferem muito no comportamento das pessoas de maneira geral. Isso faz com que tenha a definição das formas de reação, da sensibilidade, do comportamento. Tudo isso tem muito a ver com o perfil hormonal. É um aspecto importante. E a gente falou também, depois, como esse comportamento hormonal, chegando na terceira idade, ele muda de perfil. Porque os níveis hormonais começam a alterar e também o comportamento muda na terceira idade. Vamos lá. Começando o nosso desafio, a gente falou um pouco sobre a resposta sexual humana. E até hoje o conceito que se usa é um conceito de fase. Então, a gente fala em desejo, no início, que é onde nasce a fantasia. Ou seja, o início de toda a sexualidade também nasce daquilo que diferencia o homem dos outros animais. Que seria muito mais a questão do desejo. O desejo é o primeiro sinal, é o berço. E sempre o desejo nasce quando a gente materializa os ideais que a gente carrega na fantasia. Então, a base de toda a sexualidade sempre vai ser, vai ter o berço naquilo que a gente consegue fantasiar. Que é o que diferencia o homem dos outros animais. A gente tem a fase de excitação, um pouco conhecida como a resposta sexual para homens e mulheres. E tem a fase do orgasmo, que é a fase que finaliza, que vai terminar, concluir o processo do conceito de fase. Falando um pouco mais genericamente, essa questão é uma visão de um lugar gostoso para a gente poder se transportar e começar a falar da questão da sexualidade como um lugar de descanso, um lugar do nosso relaxamento. É um momento da nossa vida muito gostoso. É uma das partes que a gente normalmente gosta de preservar e ter sempre uma qualidade. Então, pensando aqui no que a gente usou como conceito, a gente usou o conceito dos setênios. Que é muito utilizado, que vem a partir de um trabalho do Bernard Lidlout. E que fala dos arquétipos do desenvolvimento ao longo da vida. Que divide esses arquétipos em períodos de sete em sete anos. E que tem conceitos e influências que estão em cada um desses setênios. A gente parte dessa teoria, que inclusive isso é muito utilizado hoje em toda a consultoria empresarial. Essa teoria hoje é universalmente aceita. Vamos lá, nos transportando para as próximas fases. A questão dos setênios. A gente falou na palestra passada sobre o primeiro setênio como sendo o mundo é bom. E falamos do início da sexualidade como o dedo na boca. Já é a primeira experiência neurosensorial que a criança já traz. O desenvolvimento da fantasia, que é o que a criança busca e trabalha muito no primeiro setênio. E que lá na frente vai ser a base da sexualidade. Falamos sobre a importância do brincar livre, dos jogos e do lúdico. O quanto esse brincar livre para a criança estimula a fantasia. O que vai criar um estufo, uma base muito boa. Para que a criança futuramente vá desenvolver uma boa sexualidade. Então, falamos da importância do tato como o sentido mais importante do primeiro setênio. E a curiosidade sexual como sendo algo extremamente normal do primeiro setênio. Isso é muito importante porque muitos pais se assustam quando a criança é muito curiosa sexualmente. Principalmente na primeira infância. E a gente tem que ter um olhar com isso como uma certa normalidade. Como algo que faz parte do desenvolvimento. E a gente até fala um pouco do erotismo infantil. Que é uma coisa bastante presente hoje em dia. Com a atuação intensa que a gente observa hoje na mídia. Cada vez mais a gente vê estímulos de erotismo infantil. E as crianças embarcando muito nisso. Os pais se preocupam. Alguns se divertem. Mas a questão é que isso é um aspecto que precisa muito ser visto e cuidado nesse primeiro setênio. A criança também sofre um processo de enculturação e socialização muito forte nesse primeiro setênio. Então, tudo que a gente apresenta como normal da sociedade e normal da cultura. Nesse primeiro setênio acaba tendo um grande impacto para a criança. A gente alertou desses aspectos do primeiro setênio. Para que as pessoas possam pensar e refletir sobre tudo isso. Porque isso, na verdade, o que a gente está falando aqui. É quais são os conceitos básicos que a gente deve observar e tomar cuidado para o desenvolvimento de uma sexualidade saudável. A gente sabe do desvio. A gente sabe de muitas coisas que vão acontecendo da sexualidade que vão tirando a gente do pleno exercício de uma sexualidade saudável. O termo sexualidade não precisa nem dizer que é humano. Sexualidade é sempre humana. Falar em sexualidade humana é uma redundância. Quando a gente fala de animais, a gente não está falando de sexualidade, a gente está falando de místico. Então, depois a gente pulou para falar do segundo setênio. Até agora, eu estou só recapitulando aquilo que a gente falou da conversa da aula, da palestra anterior. Então, o segundo setênio era um mundo ebreu. A gente falou muito do surgimento da beleza estética e da alma que acontece nesse setênio. O ser humano alcança o máximo da beleza estética e o surgimento dos primórdios de uma alma mais bonita do encontro com a beleza nesse setênio. E o desenvolvimento dos órgãos internos e genitais. A gente falou sobre o período de 7 a 11 anos. Da mudança hormonal que acontece importante entre 9 e 12 anos, normalmente. Falamos também da diferenciação de masculino e feminino, que é uma coisa que começa a se definir apenas a partir dos 10 anos. E as preocupações que muitos pais têm ainda é a questão da definição se hétero ou homo, que acontece por volta dos 13 anos, que ainda está dentro desse segundo setênio. É o início de experimentação do jovem com relação a essas coisas de gênero. Talvez algumas perguntas vão surgir por aí, mas alguma questão sempre a gente vai estar. E essa idade dos 13 anos é quando a gente começa a olhar isso. Nada que se afirme antes disso tem alguma solidez em termos de processo de desenvolvimento, a menos que haja alteração de perfil hormonal ou alguma coisa muito mais notada. O jovem vem um processo de desenvolvimento saudável, aonde a questão hétero e homo vai aparecer sempre por volta dessa idade, 12, 13 anos. Aí a gente falou de outras diferenciações que caem para os setênios seguintes, que na verdade vão aparecer entre os 14 e 17, mas que fazem parte do próximo setênio. Fechando então o que a gente falou da última palestra, a gente falou do terceiro setênio. Então a questão da sedução como forma de poder. Os jovens nessa idade começam a ter os primeiros exercícios de sedução, de treinar com os pais essas formas de sedução que eles vão aprendendo. Depois a gente falou da aceitação e da rejeição social, que o jovem precisa muito e trabalha muito dentro desta fase. Falam bastante sobre a questão dos 14 aos 17 anos. Depois a gente falou das primeiras experiências sexuais que tendem a aparecer entre o fim do segundo setênio e o começo do terceiro setênio. Essas são, normalmente a gente tem o início da vida sexual por volta disso. Falamos um pouco dos mitos da sexualidade saudável, o que é possível, o que não é, algumas verdades e mentiras que a gente trata sobre isso. E das fontes das primeiras informações sexuais que eu alertei os pais, dizendo que não se assustem porque os pais não são as primeiras pessoas recomendadas, buscadas para ter as fontes de informação sexual. Os pais normalmente são quarta, quinta fonte de informação que os jovens vão buscar nessa idade. Então, os pais acham, por que meus filhos não conversam comigo? Mas, no fundo, amigos da mesma idade acabam sendo, normalmente, a principal fonte, a primeira fonte que o jovem vai buscar. A gente falou também da amizade como caminho, né? Às vezes, para muitos, a questão da timidez é mais importante. Então, a amizade prevalece antes da questão sexual para o jovem, principalmente naqueles casos da timidez que precisa muito mais. Alguém vai comer? E depois a gente chamou a atenção também da questão do desenvolvimento do eu. Alguém vai comer? Definitivamente, é o seguinte. Então, isso é uma questão importante para trabalhar, porque é por volta dos 21 anos que entra a primeira consciência de quem eu sou. A primeira consciência do eu vem por volta dos três anos. Mas essa noção, essa imagem de quem eu sou, vai se tornar muito mais sólida por volta dos 21 anos. Bom, recapitulamos até aqui o que foi essa primeira conversa. Só uma visão panorâmica para participar. Pensa rapidinho, Ângelo. Oi? Cris, você consegue botar no mudo o seu som, Cris? Por favor? Obrigada. Pronto. Ok. Então... O que é que não está indo agora? Está conseguindo? Aqui, olha, é do lado. É... Só um minutinho. Travou aqui a sequência das apresentações. Só um minutinho. Volta aqui. O chefe? Só um minutinho, Elia. Tá bom. Não sei porque travou a minha apresentação. Aqui, eu não estou conseguindo ir para a frente, Elia. Tenta apertar o ESC, que se sai. ESC? Não? Só um minutinho, pessoal. Volta para o seu, que sai. Vou voltar para o meu, então. Pode ser? Pode. Como é que eu volto mesmo, Elia? E aqui, clicando. Stop Share, né? Isso. Stop Share. Ok. Aí, se você quiser conectar de novo. Vamos ver se agora vai. Também não. Stop Share. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não passa dessa tela? Não, tá indo dessa tela Deixa eu ver, agora foi Obrigado Bom, desculpe pessoal com o problema técnico Seguindo, né? Então despertado a adolescência na vida adulta Então a gente vai tratar desse período da vida adulta Falando da evolução dos Primeiro, na questão do período entre 21 aos 42 anos Que a gente chama de alma Primeiro da alma da sensação Depois da alma da razão e da índole Depois da alma da consciência Então três períodos de sete anos Que a gente vai tratar Depois a gente vai falar das outras almas Que são muito mais voltadas já para a vida mais madura Que vai seguir dos 42 até os 63 anos Que é a alma primeiro imaginativa Depois a alma inspirativa Depois a alma intuitiva Quem está se familiarizando com o tema A gente vai explicando ao longo da nossa conversa E aí a gente vai abordar de leve também A questão do comportamento na terceira idade Nesse quarto setembro que é um período que compreende dos 21 aos 28 anos O que a gente entende como sendo o desenvolvimento de uma sexualidade saudável O primeiro é tido como um universo de experimentação Entre 21 e 28 anos As pessoas de maneira geral De um desenvolvimento arquetípico Elas vão para o mundo Para ter as experiências que elas acham que são as mais importantes Para o seu próprio desenvolvimento Nesse universo de experimentação É justamente quando a gente vai para o mundo E vai buscar todas aquelas experiências Que a gente acha que são importantes E que a gente valoriza Para poder crescer Do ponto de vista do que eu acho que a minha sexualidade está pedindo Então é aquele período mesmo que a gente vai para o mundo A gente vai buscar as experiências Que a gente acha que são importantes De conquista, de sedução, de envolvimento Inclusive até mesmo de atualização Tem muita gente que chega nessa fase E dizem Nossa, eu perdi um período muito grande da minha vida E isso faz com que eu não me sinta maduro ou pronto Para poder prosseguir no desenvolvimento da minha sexualidade Então até 28 anos É como se fosse um espaço livre Para a gente poder mesmo ir para o mundo E ter as experiências que a gente acha que são mais importantes Então nesse período, inclusive É muito comum que as pessoas tenham experiências Que mescrem experiências homo e hétero Muitas vezes até para aquelas pessoas que não se sentem prontas Para definir isso já num primeiro momento Hoje a gente sabe que cada vez mais As questões de gênero vão se sofisticando Isso eu falei na palestra anterior Quando eu comecei a trabalhar com sexualidade Em 1982, 83 Que a gente começou a estudar essas coisas A gente tinha dois gêneros Na verdade Era o masculino e o feminino Por volta do ano 2000 A gente teve aí Umas livros que foram lançados falando em 11 sexos E a classificação americana mais atual Fala em 29 gêneros Então a gente tem percebido que nessa evolução Principalmente nos últimos 30 anos E cada vez mais a gente vem vivendo um processo De diversificação dessa questão de gênero E isso eu não sei se para muitos complica ou descomplica Mas é como se a gente tivesse a necessidade De ficar criando cada vez mais classificações Para a sociedade Então nessa fase também A gente vai ter crises importantes Dos 28 e 29 29 e 31 já estarão nos setembro seguintes Mas é que eu coloquei porque são três crises Seguidas que vão influenciar na sexualidade Então a crise dos 28 anos Uma crise muito voltada para a questão da liberdade É um ponto da teografia humana Que a gente entende que as pessoas vão para o mundo E passam a ser donos dos próprios destinos Também a gente tem por volta dos 29 Uma crise previsível Que convida as pessoas de maneira geral A irem buscar aquilo que é essencial na vida delas Por incrível que pareça Alguma situação de chamar isso de O Retorno de Saturno Essa crise Ela mostra muito para a gente Do que a gente precisa na vida Mas como algo que é aquilo que é só essência Então muitas vezes essa ajuda nesse período Vem sequestrando recursos para a maioria das pessoas Então aos 28 a gente começa a ter a liberdade De tomar conta do nosso destino Aos 29 Essa questão passa por sequestro Muitas vezes de recursos para a gente ter como ajuda A busca daquilo que é essencial E por volta dos 31 anos e meio É quando a gente tem o máximo Do que a gente chama de encarnação na Terra Ou o máximo de aprofundamento na nossa biografia humana Que é aquele momento onde a gente está mais próximo Da materialização Mais próximo Do mais longe do divino E mais encarnado na Terra 29 e 31 anos estão no setembro seguinte Mas eles são crises seguidas O que acontece? A gente passa por um período de grande transformação Da sexualidade nesse período Entre 28 e 29 e 31 A gente tem uma busca muito forte de prazer nesse período Muitas vezes o corpo pede formas diferentes Depois a gente vai buscar muito prazer Mas muitas pessoas se perdem na ênfase da busca do prazer E esquecem todo o processo que envolve a sexualidade A expressão amorosa, platônica, afetiva, romântica E tem muita gente que transforma a sexualidade nessa fase Em alguma coisa mais objetiva Como números, como resultado E isso muitas vezes chama outras questões Que ficam falando sobre maturidade sexual e performance Chega nessa fase da vida Muita gente começa a se preocupar em performar sexualmente O que é performar? Chegar no exercício da sexualidade E mostrar que eu posso muito Que eu consigo muito Só pra ter um dado curioso Esses remédios que são usados por homens Pra facilitação da ereção Eles são remédios que foram desenhados pra homens Na média de idade De 46 anos de idade Só que a gente sabe Que embora esses remédios sejam desenhados Pra homens a partir de 46 anos de idade 70% do consumo Desses medicamentos Favicitadores da ereção pra homens São consumidos por homens Na média de idade de 27 anos Então o que a gente entende É que o que esses jovens Estão buscando que seria performance Na verdade acaba sendo um obstáculo Pra maturidade sexual deles nessa fase Eles vão atrás de performance Lembrando que a pessoa que tem uma preocupação Com performance é uma pessoa muito preocupada Com a questão da culpa Isso do ponto de vista emocional E isso acaba sendo um obstáculo Pra alcançar a maturidade sexual Porque as pessoas passam a ancorar A sua segurança num remédio E não em si próprio Não na própria autoestima Isso é uma distorção Que a gente vê no processo Aí entra muito nessa fase A questão das ilusões do ego E as suas influências Muitas vezes a gente Começa a se ancorar Na nossa sexualidade Em algumas falsas verdades Falsas verdades de poder De potência E muitas vezes até Da própria onipotência Quando eu chamo ilusões do ego Eu colocando o ego aqui Como um grande Um elemento que dificulta O desenvolvimento da gente Que são muitas vezes As ilusões que eu tenho A certa de mim mesmo E as influências do ego Muitas vezes Me fazem confundir Onipotência com potência Então eu acho que A minha potência tem que ser sempre Eu ser capaz de fazer tudo Sempre eu ter o máximo Isso daqui é muito explorado Na mídia também Com a questão da mulher Muitas vezes A questão do prazer A mulher tem que ter o prazer Máximo Simultâneo Orgástico Mútuo Isso muitas vezes São ilusões Que as pessoas vão buscando Inclusive complementando A questão Tudo isso vira um obstáculo Para a maturidade Porque as pessoas Se preocupam demais Com performance Se preocupam demais Com ilusões do ego E isso atrapalha É um processo De desenvolvimento saudável Esse tipo de coisa Deve ser isolado E as pessoas Que hoje em dia Graças a Deus Estão indo muito Procurar terapia Também nessa época Porque eles vão buscar Formas de desenvolvimento Mais saudável E não cair Nessas dificuldades Então é muito comum Hoje em dia Aparecerem jovens De 20 e 30 anos Já buscando auxílio Para questões sexuais Porque muitas vezes Eles só conseguem funcionar Baseados em remédio Porque a ansiedade Não deixa E a gente tem que lembrar Que as pessoas Fazem sexo Ou desde que elas são Então isso já vai mostrando Muito de como a pessoa é E como é o comportamento Nessa fase Eu gosto de lembrar Muito de um conceito Do Mario Plitano Que é um conceito De alma Porque a alma da sensação É essa explosão Essa coisa De a gente ir para o mundo Para buscar alguma coisa Que a gente não sabe o que é E o Quintana expressa bem Quando ele diz Que o conceito de alma É assim Alma é uma coisa Que tem dentro da gente E o tempo todo Pergunta para a gente O que é alma Esse conceito A ideia que o Quintana traz É que a alma Enriqueta por definição E se tem um momento Que a alma expande Entre 21 e 28 anos Ela vai para o mundo mesmo E nem sabe bem o que é ela Mas ela quer movimento A alma normalmente Não sabe a diferença Entre prazer e alegria Mas ela valoriza Excessivamente o prazer E esquece muitas vezes Dos outros fatores Então aqui tem um aspecto Uma fase da vida Muito importante Esse quarto setembro Que vai a partir daí É que a gente vai ver mesmo Como é que vai se definir A sexualidade mais madura Que vem pela frente A gente fechou aqui Um setembro importante Que é alma da sensação E passamos agora Nesse período de 28 A 35 anos Como é que as pessoas Vão para o mundo Então é um período De independência E liberdade sexual A pessoa quando entra nessa fase Entre os 28 e 35 Ela busca muito a sua independência Ela busca muito fazer as coisas Que ela gosta Ela quer passar pelas experiências E experimentar uma liberdade sexual Do tipo Bom, agora eu posso o máximo Eu quero Eu quero todo o linear E isso vem acompanhado Por uma grande expansão Do vigor sexual É um período da vida Que a gente está muito bem fisicamente Você encontra muito Do conceito de saúde Tem um vigor Tem uma beleza Se você E hoje em dia A sociedade ajuda muito Para a questão da academia A questão do sofrimento A questão de valorização do corpo Então você vê pessoas Nessa fase Muito preocupadas Em moldar um corpo perfeito De se apresentar E isso Tem uma preocupação muito grande Muitas vezes Com a valorização externa Mas bem sempre Esse CT As pessoas estão pensando Numa sexualidade saudável À medida que eu expando O vigor sexual Eu também cresço internamente Essa é uma fase Que a gente tem que muito Começar a olhar Para o nosso processo De desenvolvimento E isso é Bastante importante Para esse desenvolvimento Quando as pessoas Vão buscar muito Do autoconhecimento Já nessa fase Se esse autoconhecimento Não começar A partir daí E isso Começa a criar Um grande gap Entre a parte Da maturidade Sexual Às vezes Com o desempenho Então nessa fase Muitas vezes As pessoas vão Para uma carreira profissional E isso Cria um gap Porque às vezes Elas têm Uma expansão Da parte profissional Mas elas não têm Um desenvolvimento afetivo Comum Então o que acontece Só um minutinho Quando aceita aquilo Ela trava Também Tem que voltar Por isso que eu não estava aceitando Só um minutinho Eu vou ter que recomeçar No caso Quem teve que admitir Uma pessoa Na palestra E aí Travam As sequências Prontinho Agora Descobri Então Nessa fase A gente tem As vivências Da sexualidade Como integração amorosa A pessoa Que vai se desenvolver De forma madura Nessa fase Ela vai ter sempre Uma busca De integração amorosa Ou seja Ela vai buscar A fusão De amor e sexo Muitas pessoas Nessa fase Têm dificuldade Da fusão Do amor e sexo Então elas Têm relacionamentos Entre que são sexo E que é amor Quando a pessoa Começa a separar Amor e sexo É o que a gente chama De sofisticação sexual É mais ou menos Nessa fase Que a sofisticação sexual Ela tende a aparecer Nas pessoas Muito Entre 28 e 35 Tem uma dificuldade De juntar duas coisas Muitas vezes Não é porque a sexualidade E o amor Estão juntos É porque a pessoa Está dividida Então A sofisticação sexual Que é a separação De amor e sexo Normalmente Ela está revelando Uma dificuldade Da pessoa De estar integrada Ela está Pracionada Ela está Dividida Então por isso Que a sexualidade E o amor Muitas vezes Não... Não estou acompanhando Bom Também nessa fase Tem o sexo Com base nas relações Afetivas Muita gente Acaba desenvolvendo A sexualidade Depois de uma Relação afetiva Primeiro E isso não é normal Muitas vezes Até um elemento De ser saudável Apesar da nossa sociedade Hoje valorizar muito A questão Do sexo primeiro E a conversa depois A gente vê Uma realidade Hoje muito voltada Para o que o Bauman Descreve Do amor líquido E a sexualidade E a sexualidade Muito mais voltada No interesse No corpo No físico Na realização Mas nessa fase Ainda é importante Que as pessoas Tenham um olhar A integração do sexo Com base nas relações Afetivas Também Então que se faça Vínculo Não se faça Só sexo Porque senão A pessoa vai se sofisticando Só na questão Do sexo E ela esquece E abandona A questão amorosa Ficando pra lá Nessa fase Também Tem uma exacerbação Da sedução Ou não Porque com esse vigor Todo Muitas pessoas Querem mostrar performance E querem ter Performance sexuais E isso tem uma Preocupação excessiva Com a questão Do performance Mas isso Não é uma coisa Muito saudável Quando a gente busca Só Essa coisa da sedução Sedução pela sedução Então a gente vê jovens Na faixa Muitas vezes De 30 anos Muito preocupados Em entrar com os aplicativos E ter um performance E se relacionar Com o maior número De pessoas Claro que numa situação Como a gente está vivendo Hoje não Mas isso Acaba tendo muito mais Uma valoração Do que Envolvimento E aprofundamento Na qualidade Nas relações E atentas E aí a gente tem Uma oportunidade Também De olhar Para a sexualidade Saudável Com um pensamento De amor e sexo Integrados com a beleza Mas a beleza Ela tem que estar expressa Aqui no sentido Interno e externo Não adianta ter só uma beleza externa E a gente não trabalhar mais Esse conteúdo A sexualidade saudável Aqui Ela já pede O rural de maturidade A gente tem que lembrar Que depois dos 31 33 anos A gente começa Um processo Já mais adiantado De evolução De busca Da nossa espiritualidade Na busca Do nosso Desenvolvimento Então eu acho Que é isso Que a gente tem Que a gente tem Que ficar como um elemento Da integração De amor e sexo Com a beleza Mas sabe Aquela coisa Do ginecologista Que muitas vezes A mulher fala Para o ginecologista Nossa eu estou pensando Muito em fazer Uma plástica de seio O ginecologista fala É uma ótima ideia E a de alma A senhora vai fazer quanto Então muitas vezes A preocupação Do crescimento Desenvolvimento Nessa fase Tem que ser uma coisa É uma pergunta aqui Se há um encontro De almas Na relação sexual Sim Com certeza Há um encontro Muitas vezes O sexo é uma oportunidade Que essas almas Se encontram Então isso Muitas vezes A gente Dentro da sexualidade Saudável Esse encontro De almas Ele é desejado Mais do que o performance Dentro desse encontro Com essas relações vigorosas Não é só Eu ter uma vida sexual Muito expressiva Muito numérica Muito de performance É muito importante Encontrar alguém Que de fato Saiba a mim Como é que eu encontro Nessa fase Uma pessoa Que eu sei Que eu posso viver Pela vida toda Muitas vezes Valorizar uma pessoa Que eu encontro E tira de dentro de mim A melhor pessoa Que eu posso ser Isso é muito importante Às vezes A gente vai falar Eu não sei se eu fico Com essa pessoa Que é aquela Que ela é mais bonita Que ela é mais inteligente Aquela que é futura Que ela quer ter família A gente se preocupa muito Em escolher fora O que tem de melhor Quando na verdade A gente tem que se perguntar Muito Com a questão Com a questão de que O que essa pessoa Desperta dentro de mim O que essa pessoa Tira de dentro de mim Qual dessas pessoas Que eu me relacionei Tirou de dentro de mim O melhor ser Que eu já conheci A melhor pessoa Mais ecológica Mais sincera Mais objetiva Mais humilde Tudo isso é importante A gente não só se focar Na que a gente tem fora Mas o que dentro da gente Aparece Para a gente poder crescer A necessidade de crescimento Aqui é fundamental Bom Fechando aqui Esse fim de setembro A gente vai agora Para o sexto setembro Esse período da alma Da consciência Que compreende Um período entre 35 e 42 anos A alma da consciência É muito interessante Porque a nossa meta É chegar aos 42 anos Com uma imagem Muito clara De quem eu sou Uma pessoa com 42 anos Já lá dentro Da biografia humana E dentro da sexualidade Ela tem que responder Três perguntas De onde eu venho Quem eu sou E para onde eu vou Isso é muito importante Porque muita gente Se pergunta assim Até que fase da vida Eu tenho que encontrar O meu local carmo Então o local carmo Que a gente entende É o lugar Onde eu vou exercitar Aquilo que eu vim fazer Onde que eu vou desenvolver A minha missão de vida Muita gente está perdida Mas a gente esquece Que dentro da biografia humana O nosso local carmo A gente tem até 35 anos Para escolher Então por exemplo O meu local carmo No mundo É a psicologia O meu trabalho Como psicólogo Psicoterapeuta Eu poderia definir Só até 35 anos de idade E só tudo ok Tem gente que acha Que é a advocacia Tem gente que acha Que é o direito Tem gente que acha Que é a tecnologia Mas a gente tem até 35 anos para escolher A gente muitas vezes Força os jovens Com 18 19 É escolher uma carreira Que ele vai ficar Para o resto da vida Quando a liberdade É muito bem-vinda Quando a gente tem Essa expressão E essa qualidade De pensar Que até os 35 anos A gente está escolhendo O nosso lugar E também a gente está escolhendo Se a gente vai querer Ter a família E também a gente está escolhendo Que expressão da sexualidade Eu quero ter Como a sexualidade Que papel a sexualidade Tem que ter no mundo E a partir daí Dentro da alma da consciência É que a gente consolida isso É nesse período É que a gente de fato Vai definir E a gente vai responder De onde eu venho E quem eu sou São duas perguntas fundamentais Para o processo de desenvolvimento De autoconhecimento E aqui Essa é a parte Também é uma fase Que a gente normalmente Encontra aí A carreira profissional E as suas influências E é muito importante A carreira profissional Porque isso tem uma ligação Para a sexualidade Principalmente Para a figura do homem O homem normalmente Ele junta muito A questão do trabalho E o sexo Como algo único Na vida dele Tem um livro Que se chama Inteligência sexual Que fala muito disso O quanto o homem Associa a questão Do sexo E do trabalho Se ele não vai bem No trabalho Ele começa a ter problemas Sexuais nessa fase Porque ele não está Satisfeito muitas vezes Já com a vida profissional E com o encaminhamento Da carreira Isso acontece com a mulher Que busca muitas vezes Uma realização Dentro da sexualidade Então se ela está Muito mais realizada Como pessoa Com ela mesma Se ela tem amizade Se ela tem uma boa vida social Isso na verdade Acaba sendo uma mola propulsora Para uma boa sexualidade Para a mulher É impressionante Como os tripés De apoio De homem e mulher Nessa fase São muito diferentes O homem tem muito Uma valorização De dinheiro Trabalho E sexo E a mulher Quer muito Estar bem com ela Ela quer ter Um bom social E família E quer ter bons relacionamentos O social E família Leia-se aqui O social Como um todo A família E ela está bem Com ela mesma Nessa fase Os tripés São diferentes Eles se apoiam De forma diferente E o homem Quando ele tem Alguma questão profissional Importante nessa fase Pode acontecer Um desemprego Pode ser uma mudança De carreira Isso acaba refletindo Muito na questão sexual Isso é muito normal Na verdade Então Essa fase também Como a gente está Se preocupando Em responder De onde eu venho Quem eu sou A gente tem uma influência Uma relevância muito importante De fazer um resgate Da nossa geografia Da nossa história Familiar A gente começa a perceber A partir do momento Se eu de fato Segui as influências masculinas As influências paternas E maternas Ou se eu na verdade Comecei a me tornar Uma pessoa independente E fiz uma coisa diferente Na minha vida Esse é o momento Que a gente reflete Se a fruta caiu Próximo do pé Ou não Então Essa é uma fase Importante Essa alma da consciência Ela fecha uma imagem Detenida De mim mesmo Fechando esse primeiro Processo Que é o desenvolvimento Da alma Dos 21 aos 42 anos Quem eu sou E o que me atende Sexualmente Também é nessa fase Que a gente busca Por falta dos 40 anos Quem eu sou Tipo Que expressão do mundo Que me satisfaz O que eu busco Dentro do mundo Quem eu sou Qual foi a pessoa Que me tornei Para chegar Até os 40 42 anos E o que me atende Sexualmente Porque muitas vezes As pessoas chegam E dizem Não Mas o que eu tenho Hoje não me atende A minha sexualidade Não me atende Não é o que eu busco Então muita gente Nessa fase Vai buscar autoconhecimento Para esse curso Vai tentar se desenvolver Vai buscar novas formas Vai entender o que é um Tantra Vai entender Várias formas de influência Vai entender as diferenças Entre a sexualidade ocidental Entre a sexualidade ocidental E oriental São coisas diferentes As coisas Eu vou buscar Essa é uma fase Que a gente fecha Esse processo A gente fecha No sentido de Eu tenho uma primeira Grande imagem De quem eu sou E esse O meu grau de consciência Está extremamente expandido Isso é muito importante Nessa fase Porque aí a gente Alcança as primeiras Lanças mesmo Da transformação De uma maturidade Se possível Com a integração De amor e sério Viram aí Perceberam a importância Desse período Quer dizer A importância A relevância De você olhar Para esse período Entre 21 E 42 anos Então isso É muito necessário Que as pessoas Busquem essas primeiras Três almas Testação Razão Índole Consciência Como uma forma De aumentar Expandir Conhecer Esse contato Com essa alma Quando a gente passa Dos 42 anos Já migrando Para o mato A gente chama de uma alma Imaginativa Então nessa fase A gente está buscando Uma nova forma De inteligência Para a gente Então a partir desse momento A gente imagina A solução Dos problemas A partir do momento Que a gente vai enfrentando Dificuldades Ele vai muito Trabalhar em cima De O que eu faço Eu fico imaginando Como é que eu vou resolver Esse problema Por isso o chamado De alma imaginativa Nessa fase O sexo Diz muito a verdade Sobre mim mesmo Porque eu vejo Se eu tenho E desenvolvi Bem uma parte Imaginativa E o quanto Esse lado Imaginativo Eu levo Para o sexo Então é muito importante A partir dessa fase Que a fantasia Tenha de novo Um papel de resgate Às vezes A gente entra Por volta dos 40 anos E acha assim Eu já sei o que é sexo Eu já sei o que é sexualidade E esquece Que a gente se desenvolve Como ser humano E dentro da sexualidade A vida toda Porque tudo isso Não mudou Então o sexo Aqui diz muita verdade Sobre mim Nessa fase Por isso que também É nessa fase Que surgem os primeiros Problemas sexuais A média de idade Dos homens Que começam a aparecer Problemas sexuais Entre 44 e 46 anos Nessa fase Então surgem O que a gente chama De disfunções sexuais Ou inadequações sexuais Elas na verdade Começam a desviar De uma sexualidade saudável Só para caracterizar Para ficar mais claro Disfunção sexual É tudo aquilo Que está relacionado A um problema físico Então o homem Que tem um problema Circulatório Ele começa a ter Uma disfunção sexual Por um problema físico Então quando é físico A gente chama De disfunção sexual Já quando a gente Usa o termo Inadequação sexual É quando a gente Está falando de um problema Que é funcionar Que ele não é físico Ele pode ser psicológico Ele pode ser comportamental Ele pode ser desviante Mas é aqui Que começa a aparecer Então um casal Que por ansiedade Que por mágoa Que por desentendimento Que por conflito Começa a ter problema Isso a gente chama De inadequação A gente só usa O termo disfunção sexual Quando ele está falando De alguma coisa De doença física Então aí Nesse momento Eu tenho a oportunidade De trabalhar a sexualidade Também como uma meta de vida Se eu colocar como prioridade Porque eu posso colocar Como prioridade Ter uma casa Um apartamento Ter dinheiro Ter um carro Viajar Mas é muito importante Nessa fase Que a gente também Coloque a sexualidade Como algo integrante Da nossa falta A gente não pode Jamais pensar Em abandonar Como surgem As primeiras dificuldades Sexuais nessa fase Muitas pessoas Acabam dando Um papel secundário Para a vida sexual Ou assumindo De uma forma Muito diferente O que a gente chama De inibição Do desejo sexual E isso não é Um caminho bom Para saudável Na verdade Quando surgem Trânsulas sexuais A gente tem que enfrentar Então nesse momento É muito importante Nessa fase A gente fazer Uma revalorização Do afeto Isso é fundamental Quando eu falo Revalorar o afeto É redescobrir As pessoas A cada dia Aquela pessoa Que está do meu lado Vivendo comigo É muito importante Olhar para ela E perceber Quais são as nuances De desenvolvimento Que a pessoa está tendo A partir dali Então assim Se a gente não prestar atenção Nos pequenos detalhes Da pessoa que nos acompanha Que está com a gente No dia a dia Dentro do casamento Nas relações A gente começa a se perder Começa a ter um afastamento Então tem que ter Uma revalorização do afeto Você tem que voltar A buscar E entender O que no meu afeto Se afeta com a outra pessoa Quando ela atua Às vezes eu me fecho No afeto Quando a gente já tem aqui Acima de 10 anos De um relacionamento fixo A gente começa Ah, eu não vou fazer Essa pergunta para o outro Porque eu já sei O que ele vai responder Então isso Acaba a gente perdendo Então é uma fase Muito importante De revaloração do afeto Tem também muitas coisas De armadilhas de desejo Nessa fase É muito comum Como a gente está Muito tenso Preocupado A vida demandando A gente fica Totalmente imerso A gente começa A cair em umas armadilhas De desejo Por exemplo A gente começa A gente começa A confundir Pesão com tensão A pessoa não sabe Que ela está tensa Ela acha que está com desejo E ela busca Alguma coisa voltada Na área da sexualidade Como uma forma De aliviar a tensão E não está percebendo Que ela não está com desejo É muito comum Ter essa confusão Nessa fase Isso é fonte comum De surgimento De problemas sexuais Também Nessa fase ainda De se ter Até os 49 anos Tem uma questão Do eu E a maturidade Afetiva sexual Tem que lembrar Que a gente está Há 50 anos 50 anos É um marco Para as pessoas E muita gente Acha que é o começo De uma vida maravilhosa E para muitos É o começo do fim E não é Quem tem que prevalecer Nesse momento É o eu É a capacidade Que eu tenho De me manter integrado No meu corpo físico No meu metabolismo No meu sentimento E também Uma estrutura Que me organiza Internamente Que é esse eu Então esse eu Bem colocado Por volta dos 49 anos É muito bom Chegarmos Por volta dos 50 Com essa maturidade Afetiva E sexual E isso as pessoas Têm que buscar Como meta Chegando nessa fase Fechando o sétimo Centeno Dessa alma imaginativa A força da imaginação Ela fica muito presente E isso que as pessoas Têm que valorar Na fase seguinte A gente vai perceber Que esses 50 anos Ele pode virar Um grande jardim A gente pode chegar Aos 50 anos Com uma maturidade boa Com bastante vitalidade Com uma definição De crenças De valores De fé Quando a gente consegue Preencher os nossos 50 anos Fechando essa alma imaginativa A gente percebe Que a nossa vida Começa a viver A gente começa a viver Num grande jardim Porque a gente ainda tem maturidade Para fazer muita coisa na vida A gente tem como edificar Um jardim Se precisar Mas a gente já não tem Aquela imaturidade Aos 50 anos Se você busca Fez um trabalho bem feito Essa maturidade Dá uma expressão De uma vida gostosa Que você pode ter pela frente Como se fosse um caminho Esse caminho Que te guia Mas muito florido Porque você tem a vitalidade E agora já tem a maturidade Para reentrar Então partindo dos 50 anos Aí a gente chama De alma inspirativa Que é o período De 49 e 56 anos Essa fase é muito mágica Na verdade Porque a inspiração A palavra inspiração Do grego Era traduzida como Pneumo atos Pneumo No grego É Deus E atos É ação Então quando a gente fala Em alma inspirativa É uma ação Dentro de mim É uma ação de Deus Posta dentro de mim Espiritualmente A gente pensa Da seguinte forma O cérebro Ele se revitaliza Muito com o prato Prato Do nitrato de prata Que está no espelho Se a gente olhar Do ponto de vista Feminológico O nosso cérebro É um grande espelho Quando eu chego Por volta dos 50 anos Cuidando muito bem Dos meus pensamentos Você tem que ter Bons pensamentos Boas ideias Boas Boas projeções Para as pessoas Eu cuido muito Do que eu penso Do que eu falo Do que eu sinto É como se eu criasse Um caminho Para que os pensamentos De Deus entrassem em mim E quem faz isso É o cérebro O cérebro Se bem limpo Se bem higienizado Se bem trabalhado Internamente Ele funciona Como um espelho Para refletir Os pensamentos De Deus Dentro de mim Daí a importância Da gente Por volta dos 50 anos Dá uma relevância grande Para cuidar Do sistema rítmico Aliás Na fase dos 50 anos É quando as doenças Do coração Circulatórias Tendem a aparecer Sobre as questões Da mudança Do corpo Do sexo Sim, elas aparecem Principalmente Se a gente descuidar Para a questão corporal Mas a vida sexual Também pode decair Por conta desse descuido Então não é um momento É um momento Que a gente tem Que ter uma atenção Para a questão corporal E principalmente Cuidar do sistema rítmico Seria coração e pulmão Coração e pulmão Vai ser muito da base De uma sexualidade saudável Agora as mudanças Acontecem Indubitavelmente A partir de 50 Muito suavemente A partir de 60 Muito mais Então Com essa nova alma Inspirativa A gente também tem Uma nova adaptação Na nossa vida sexual Porque ela vai mudar A forma de sentir O mundo vai ser diferente A gente pode passar Por processos De mudanças físicas Mas também a mulher Já começa a perceber Então essa fase Para homens e mulheres Pode funcionar Tanto como um processo De liberdade Ou de clausura sexual Liberdade de eu poder Me libertar No caso da mulher Não ter mais A preocupação Com a gravidez E poder se libertar De vários processos hormonais Ou mesmo De travas psicológicas Que ela tem nesse período Ou ela na verdade Optar por uma clausura E começar a se fechar Porque acha que Como ela já não tem mais A reprodução Ela não tem Ela também não tem mais A vida sexual Ainda bem que a gente observa Hoje são as mulheres De maneira geral Se cuidando mais Nessa fase Então às vezes Tem muitas mulheres Que chegam nessa fase Muito celebrando A qualidade que elas têm De ter mantido Um bom corpo Uma qualidade boa Física e mental E isso muitas vezes Comenta para elas Liberdade Para homens também Se cuidaram Se cuidaram Provavelmente também Podem se recolher E começar a achar Que é normal A vida sexual Cair Isso não é verdade A gente Eu pelo menos vejo No consultório Normalmente Casais com mais de 70 anos Terem uma vida sexual Regular e saudável Então muitas vezes Vem até com um consultório Com uma vida Que a gente Eu consideraria saudável E querendo ter mais ainda Então isso é muito bom No caso do casal A gente pensa no casal Também tem um insight importante Que nós somos muito diferentes Os casais chegam nessa fase E percebem que tem diferença Diferenças importantes Muitas vezes Só que a gente tem que lembrar Que no funcionamento Dos casais Muitas vezes O grande mérito Que faz os relacionamentos Caminharem De longo prazo São justamente as diferenças A gente acha Que o casal que dá certo É aquele casalzinho De duas metades De uma mesma laranja Que são identificados Que eles querem As mesmas coisas Mas esse casamento Esse casal não funciona Quando a gente tem Duas pessoas muito iguais Essa relação não vai Porque ele é feito Pelo amor da identificação No amor da identificação Quando os dois se separam Aqui tem semente Aqui tem semente São duas metades De uma laranja Aqui tem sumo e suco Quando eles se separam Um não sente falta do outro Então A percepção da diferença Nessa fase Em que a gente é muito diferente Na verdade Não é diferente Ela é complementar Então o amor saudável Aqui não é um amor De identificação De a gente é igual Não é um amor De duas metades De uma mesma laranja Na verdade É o amor De tampa e panela Tampa e panela Onde os dois São extremamente diferentes Mas se complementam E nessa força Na verdade É na complementação Que tem a união do casal Então às vezes A gente tem que celebrar As diferenças Descobertas Entre 49 e 56 E não na verdade A achar que isso É o que nos separa Definitivamente A força muitas vezes De um casal Vem justamente Da complementariedade Esse é um conceito Fundamental E é claro O amor vai mudar Com o tempo A gente vai descobrir O amor vai mudar Com o tempo Muda isso É normal A gente tem que redescobrir O nosso parceiro Muitas vezes Dentro de um relacionamento Isso não é fácil A gente tem que estar Prestando atenção Nas mínimas coisas O relacionamento afetivo Ele funciona muito Como uma conversa Com Deus Deus fala com você Mas ele fala baixinho Então você tem que estar Muito atento E prestando atenção No seu universo interno E também na relação A relação cresce muito Nessa fase Quando a gente faz A atenção no detalhe Isso é super importante Por isso que a inspiração Tem todo um papel De acordar Bom Então a gente está Fechando também Essa fase de 56 E a gente está indo agora Para o último setênio Que a gente vai abordar Que é o setênio Entre 56 e 63 A biografia humana Ela está expressa Em nove setênios de 6 Há um período de sete anos E isso então Complementa 63 Por várias razões Depois de 63 A gente não consegue Fazer todas as diferenças Que a gente faz aqui Sobre o processo De envolvimento arquetípico No ser humano Ao longo Então dentro do nome De setênio Entre 56 e 63 A gente tem O que a gente chama De alma intuitiva Qual é a diferença Agora depois de 56 É que as respostas Surgem para a gente A partir da intuição A intuição é uma coisa Que vem de dentro para fora Então a intuição Eu sei que vai funcionar Eu não preciso racionalizar Eu não preciso imaginar Eu não preciso intuir Quando alguém vem E pergunta para a gente Sim, já nessa fase Como é que eu faço Para resolver esse problema Eu não imagino A solução do problema Eu não pergunto a intuição O que Deus quer me falar Nessa fase A resposta já vem de dentro A pessoa que age De forma intuitiva Ela fala assim Faça isso que vai resolver Como você sabe Eu não sei Só sei que você tem Que fazer assim E vai resolver Então a força agora Surge de uma fonte Que é muito mais intuitiva Dentro do cérebro Então aí a importância Também de a gente Ter uma Igidez no sistema Neurosensorial Aqui A cabeça A gente pode adoecer Nesse setênio A partir de 60 anos Muito comum Aparecer a doença neurológica Principalmente se a gente Não teve uma boa cabeça E um bom processo Então no setênio anterior Muito importante a questão Do sistema do coração E pulmão E agora a partir Isso mal trabalhado Mal cuidado Abre processos Para perda Da saúde A partir de 70 anos Quando a doença neurológica Evolui Nessa fase também A gente vai ter uma colheita Do estilo de vida Então se eu tiver Um estilo de vida Sexual saudável Nessa fase Eu vou continuar Tendo uma vida sexual saudável Agora se aos 40 anos Eu já tenho uma relação sexual De uma vez por semana Uma vez a cada 15 dias Na alma imaginativa Ela cai para uma vez por mês E aí nessa fase Ela praticamente Começa a desaparecer Então é muito importante A manutenção De um bom estilo de vida Para a gente poder Nesse período de colheita Aproveitar O máximo que a gente fez Se a gente fez um bom plantio antes De bom desenvolvimento físico Intelectual Espiritual Isso vai aparecer agora E se não A gente se vê dentro De uma pseudo escuridão Que a gente não consegue Encontrar Dentro de si Alguma coisa Que abscesse E leve a nossa sexualidade Muito mais à frente E a partir daí Sem fantasia Sem recurso físico Sem maturidade E sem exercício Muitas vezes A gente acaba Muitas vezes Por aposentar a vida sexual Isso não é saudável A vida sexual Tem que continuar Ao longo da vida Independente da idade Então começa É o seguinte Às vezes surgem Limitações para o prazer A mulher tem dificuldades Com excitação Até com rubricação Para uma boa vida sexual Mas tudo isso tem jeito Por isso tem tratamento O importante mesmo É não perder A questão básica Da fantasia A parte física A gente pode corrigir Mas o importante É não perder A capacidade de fantasiar De pensar no outro De fazer isso Para a relação Então as limitações Para o prazer Não devem Ser consideradas Como normal E também Um motivo Para abandono De uma boa vida A vida tem que continuar Saudável Então o desejo E a fantasia Sem limites Agora é muito importante As pessoas precisam De fato Recobrar Essa questão do desejo E as fantasias Para um bom relacionamento Isso é fundamental Então sendo assim A retomada Do período Do desejo É uma coisa Que a gente está voltando O tempo todo Na sexualidade Porque ele é Amolamento Ele é a base De todas as outras E ele vai desde a infância E vai até o final Da nossa biografia Sempre o desejo Ele permeia Porque ele vai sempre Nascer do processo Da fantasia Porque o primeiro Fantasia é uma pessoa ideal E quando ela se naficializa Ele é o desejo Então é importante A gente preservar Essa forma saudável Do desejo Em todo o longo da vida E quem preserva isso É sempre a nossa fantasia Se eu percebo Que eu estou com pouco desejo Eu tenho que voltar E visitar A minha capacidade De fantasiar E como ela está Dentro do meu dia Então Às vezes nessa fase Fala assim Ah, mas eu não tenho mais Uma vida sexual Eu não tenho mais capacidade sexual Eu não consigo mais fisicamente Me relacionar assim Mas ainda tem muito Num platonismo Ainda tem uma coisa De olhar para o outro De uma forma mais platona Para poder tentar Recobrar muito Desse relacionamento Então muito da sexualidade Também se mescla Com o bem-querer Com o cuidar Com o olhar para o outro De uma forma mais periódica Você tem um certo platonismo Você tem que fazer casais Nessa fase Um olhando para o outro De novo Extremamente apaixonado Quando eles se redescobrem E voltam a valorar Todas as qualidades Que o outro Encarrega para dentro Da relação Então isso é fundamental Também Que nessa fase Não seja abandonado Tem aí também Nessa fase Já muitos Da menopausa E andropausa Mas que hoje Graças a Deus A gente tem muitos Esses processos Que a gente pode atuar Que são saudáveis E que ajudam a gente A manter uma vida Sexual saudável Ourologista Ginecologista Hoje A maioria Estão preparados Só que se você não perguntar Na sua consulta Orológica E ginecológica Ele não vai tocar A maioria dos médicos Foge da questão Da sexualidade Porque eles têm medo De perguntar Para os pacientes Então a consulta Fala assim Ah, está tudo bem A senhora está com algum problema A senhora está tudo bem Em casa E a senhora tem sentido Algum problema Eles normalmente Fogem do problema Então quando a gente Vai numa consulta Orológica É importante você levar O tema Normalmente o especialista Está preparado Mas ele tem um pouco De receio De dentro da consulta Levar o assunto por aí E acabar ouvindo coisas Que ele não sabe Muito como lidar Então nessa fase Quando você quer levar Você que tem que levar Você que tem que Esperar do profissional Eles não costumam puxar Nessa fase Eles já não conseguem puxar A gente é que tem que provocar E aí é uma oportunidade Grande de aproveitar Todo esse processo Já entre 56 E fazer o nosso amor maduro Mesmo De buscar Esse amor maduro Que principalmente Volta a dizer Que é o nosso amor maduro Tem muito a ver Com a integração De amor e sexo São coisas importantes Para a gente Trabalhar ao longo Da vida Essa nossa fase Até os 63 anos Ela pode ser vivida Com muito prazer Com muita alegria Com muita De uma forma Muito saudável Muito saudável Os casais Podem entender Que a gente não tem Que olhar para esse período Como óbvio A gente tem uma tendência De olhar para estudar A sexualidade já está esquecida Que na verdade Tem muita força Então é uma fase bonita Eu acho que a gente tem que valorar sempre Aqui a Sandra A minha esposa E uma figura já por volta De 60 anos Que é o pai Bom, todo mundo já deve estar com um pouco de fome Eu acho que a gente já pode passar para as próximas fases Eu vou deixar aqui duas mensagens Que fecharam também a primeira palestra Só para comentar O que a gente acha importante Que para a gente ver se trata da liberdade A gente tem que ter controle Sobre nós mesmos Isso é importante Para a gente trabalhar E a liberdade Nada mais é do que uma oportunidade Para a gente ser cada vez melhor Isso é fundamental A gente precisa da sua liberdade Eu acho que esses são conceitos importantes Que se referem à sexualidade Nos dias de hoje Liberdade como expressão De reconhecer cada vez mais E ter sempre mais qualidade Agradeço muito aos amigos A oportunidade de conversar com os pais da Equal Está sendo um prazer Não vejo a hora de poder visitar a escola E conhecer bastante do espaço E já ter um carinho Nosso time está sendo muito importante Eu acho que agora a gente vai Provavelmente poder passar um pouco para as perguntas E entrar um pouco nos seus chats Passando aqui agora para as perguntas Existe um espelhamento do CT Na questão sexual também Bom, quero apresentar e chamar agora Para vocês acenderem também Bom, a gente vai tentar juntos Sabe a minha esposa Sabe a Juntada do Jornal E trabalhando tanto com a questão da infância Educação E voltados também No estudo da sexualidade Também era sempre E eu entro bastante sobre isso Eu trabalhava muito com a sexualidade Mas não com a sexualidade Então, foi muito importante Para dar um alô Boa noite Boa noite Então, vamos lá César Existe um espelhamento do CT Na questão sexual também Ou seja Minha referência Inclui os exemplos da fase infantil Me aperta nas relações do CT Até que ponto Sim Dentro da metodologia da biografia humana A gente trabalha com a questão do espelhamento Aqueles fatos que acontecem na infância e adolescência Eles vão voltar na vida adulta Como uma forma de busca de desenvolvimento E isso tem A gente trabalha muito dentro da biografia Então, por exemplo Uma criança Que lá na infância pode ter sofrido um abuso sexual Por volta de seis anos de idade Num espelhamento Pela técnica Isso tende a voltar por volta do símbolo Que é a idade em que a gente está espelhando Seis anos de idade Do ponto de vista da liberdade Muitas vezes um abuso É um cerceamento da liberdade Então, sempre a questão da sexualidade E também a gente inclui Também interfere Nesse processo dos espelhamentos Quando você fala dos espelhamentos Eu sei que é uma palavra que eu digo Mas espelhamento é uma técnica Dentro da biografia humana E pra mim tem a formação acadêmica Em psicologia Ajuda muito como ferramenta de diagnóstico Impressionante como a gente consegue revelar E chegar nas origens Muitas vezes Podemos usar essa ferramenta da biografia Que hoje é fundamental Para mim é fundamental Hoje é uma diferença grande O trabalho que é feito Em uma formação de biografia Entre 2000 e 2003 São seis anos Ah, Cristian, como vai? Prazer em ver uma pergunta sua Como vai, meu amigo? Qual o período da vida sexual do casal E tem doença sexual Pode acarretar uma separação Quer falar alguma coisa? A senhora atende muito casais Não, é só de mim Eu não sei O período da vida sexual É que assim Dentro do casamento A gente tem muitas crises Então, crises previsíveis de casamento Primeiro ano do casamento Grande crise A gente tem um processo de entrar Às vezes as pessoas Trabalham juntas Por exemplo Tem um casamento em quatro turnos Você tem um período de manhã De noite e de madrugada Então, o primeiro ano do casamento É estranho Também pode fomentar a separação do casal O primeiro ano do primeiro filho Também é uma crise Onde a sexualidade Se não cuidar Vai pro belenão A gente perde o relacionamento Muitas vezes dentro desse primeiro ano Então, tem crises Tem a crise dos sete anos Do casal Onde eles acham que a vitalidade Já não é a mesma E tem a paixão E a gente tem que se redescobrir Tem a crise dos dez anos Eu acho que eu já sei O que o outro tá pensando Tem a crise dos vinte anos Então, tem toda uma literatura Voltada pra terapia de casal A gente não constrói Eu acabei, naturalmente Fazendo especialização Em terapia de casal Por causa disso Então, tem as crises Mas já começa Desde o primeiro ano Primeiro ano de moragem Já começa Já tem uma crise E se você juntar isso Com uma reforma Aí, então No primeiro ano de casal Se tiver o primeiro filho Juntar uma reforma Não é bom colocar Um símbolo de segurança De quatro pontos Porque isso É muito Muito difícil Não é isso Pergunta da Aline É comum acontecer Uma inversão de pensamentos E sentimentos Com a idade Por exemplo Viver o quarto setembro Já indo pro mundo Como se estivesse no quinto Quando a gente chega ao quinto Sim Sabe o que acontece? A gente vai antecipando as coisas E esse é um dos problemas Que a mídia tem É um problema A mídia está antecipando muito A questão da evolução Então, como existe uma estimulação Cada vez maior O que acontece? A gente muitas vezes chega Com um jovem Entre 21, 18 anos E ele já teve uma diversidade De experiências sexuais Que ele chega pra gente E fala assim Olha, eu já não tenho mais nada Pra experimentar de novo Na vida sexual Tudo que era possível fazer Eu já fiz Então o que acontece? A gente vai queimando etapas E vai antecipando A gente traz a adolescência Pra infância Já com aquela coisa de modelagem E a criança já queria usar a maquiagem Não é errado de usar a maquiagem Mas se ela está tentando imitar Uma expressão sexual De um artista De alguém que está sexualizando Terminizando Os pais têm que ficar atentos a isso Senão a gente vai fazer isso Cada vez mais cedo Só que a gente tem que lembrar De uma coisa Se um jovem Ele tem que ter muito esforço Pra desenvolver alguma coisa Muito precoce Nesse processo de desenvolvimento Ele vai antecipar a energia Que ele ia usar na fase seguinte Então, se eu tenho um problema emocional Que eu não consigo trabalhar E eu preciso de uma dose extra emocional Por volta dos 14 anos Eu antecipo a energia Do CPM seguinte Você consegue antecipar energias Até 42 Porque você ainda tem uma vivacidade Depois é a evolução espiritual Que não tem mais energia Então o que acontece As pessoas adoecem muito Por volta de 42, 44 Por causa disso Elas vão adoecendo Porque elas vão antecipando a energia Das fases seguintes E isso vai fazendo com que as pessoas Perdem essa energia E perdendo qualidade de vida Então isso acontece mesmo A gente muitas vezes É antecipar E depois perde muito do sentido Porque você não vai vivendo De forma atleta Isso acaba sendo um problema Ah, o que você está agradecendo Eu espero que... É, não, eu te pergunto É Sandra e Angela Espero que vocês estejam bem Aline Qual a visão que vocês têm Sobre as fases que não foram vividas Elas chegam tardiamente Pode ser perdição Qual a visão que vocês têm Sobre as fases que não foram vividas Olha, acontece mesmo No processo de desenvolvimento As pessoas terem lacuna De experiências que não viveram Então, hoje em dia, por exemplo O que acontece? As crianças são desde cedo Muito estimuladas pelo amor E isso, muitas vezes Faz com que a gente vá antecipando o fases Então a gente tem que lembrar Que o processo de desenvolvimento do amor Ele tem que seguir fases Então a criança tem o amor a pai e mãe Depois ela vai ter o amor ao bicho de estimação Depois ela vem o amor à natureza Depois tem o amor devocional Que é aquele período entre nove e onze anos Muitas vezes é explorado por educação religiosa Depois tem o amor platônico Depois vem o amor romântico Depois vem o amor homem-mulher E depois vem o amor sexual Muitas vezes a gente não vive esse processo de desenvolvimento Porque a gente fica antecipando E ao antecipar, ao se perder, é uma fase Cria uma lacuna E lá na frente a nossa maturidade vai acabar sendo prejudicada Então muitas vezes você tem que recobrar processos disso De vez disso Então o processo de terapia ajuda a mim Para fazer exatamente resgates sobre essas fases Então é muito comum Hoje em dia com esse processo de erotização precoce As pessoas vão muito já para o exercício da sexualidade Perdendo essa fase de evolução dessa forma de amor O amor para a criança na infância, Sandra, como é que é? Como é que é o descobrimento? As primeiras experiências de amor que a criança tem? Que vão lá na frente a trabalhar Eu acho que primeiro essa relação A relação amorosa do amor, amor, né? O amor que ele recebe Como ele é tocado Como ele é cuidado Para o pai, pela mãe, pelas pessoas E depois pelo que ele vive Pelo que ele pode imitar Como o pai trata a mãe Como a mãe trata o pai Como o homem trata a mulher O que é valorizado O discurso da família E aí que nasce o machismo A valorização feminina ou não Pensando em desenvolvendo a sexualidade E do encontro de casais Tem muito ao mesmo ambiente Do casal Do encontro de casais Que a criança vive E a sexualidade é muito a saúde Porque como eu disse A sexualidade não é só Seja o lado sexo em si É em quatro paredes Cada um vai se envolver o seu Mas a forma como eu fui tratado Amorosamente É o que eu vou exigir Quando eu vou para um ato sexual Eu vou querer ser tratada Da forma como eu reconheço Quem não recebeu carinho Não sabe reconhecer Aliás, eu até tenho medo É, e não é só isso Se na infância, por exemplo A relação da menina com o pai Ela só consegue ter a atenção do pai No momento em que o pai vem cobrar No momento em que o pai dá bronca E às vezes até mesmo O pai é violento Isso vai aparecer na vida adulta Um reflexo disso Daí muitas mulheres Que buscam dentro do erotismo Uma relação mais wild Uma relação mais agressiva E mais selvagem Muitas vezes é porque Isso está reproduzindo uma lembrança Que na infância Era o único momento Onde a criança tinha a atenção do pai Então, esses padrões Eles voltam Ao longo da vida E essas experiências de infantil São muito importantes Tem uma pergunta legal aqui também Do Ricardo Andreotti Que eu achei que é super importante Para a exposição Poderiam voltar à questão da separação Amor e sexo Eu falei disso Eu sei que é um tema Que é o que acontece no 5 de setembro Ele estava falando sobre Entre 38 e 55 anos Então, o que é a separação de amor e sexo? É o que a gente chama de sofisticação sexual Tem uns livros que abordam muito isso Tem um livro que se chama Amor e Orgasmo Do Alex Sader Lou Que é um livro da Suma do Editorial É um livro fácil de encontrar Mas ele tem em ser Esse livro tem três capítulos no início Que ele fala O primeiro capítulo é sobre Sofisticação sexual Ele fala justamente das pessoas Que vão ao longo da vida Separando amor e sexo Veja, não é uma escolha Das pessoas separarem amor e sexo Muitas vezes acaba sendo O conjunto das experiências Que as pessoas tiveram E as experiências que as pessoas tiveram Levam as pessoas a separar amor e sexo Porque elas não tiveram Relações que integravam Entre as coisas Então a pessoa que separa amor e sexo Aqui eu relatei como Porque ela vai para o universo De experimentação E ela vai tentar encontrar Mas ela pode não encontrar Essa relação que conjuga As duas coisas E aí a pessoa se torna Sexualmente sofisticada A pessoa sexualmente sofisticada O que acontece? Como ela separa amor e sexo Ela acaba tendo Dentro deste vão A presença da preocupação Com o performance sexual Então a pessoa que tem Essa separação do amor e sexo É muito facilmente Estragada, puxada Por um padrão de performer sexual Ele está muito mais preocupado Em performar sexual Só que em termos de maturidade Em relação a vida sexual Isso é um obstáculo A gente acha que isso é um obstáculo Para a evolução Para a maturidade Você se preocupar em demasia Com performance E muito menos De valorar a questão Do afeto Então se a gente puder É claro que se é possível É desejar Juntar amor e sexo É fundamental Só que a gente sabe Que dentro da vida É o efeito de muitas pessoas Muita gente passa Uma história inteira de vida E não vai conhecer Não vai encontrar Essa integração Mas não quer dizer Que a pessoa Não tenha valorado isso Muitas vezes Ela não teve experiência Mas ela Mas como meta Para o desenvolvimento saudável O ideal é que a pessoa Descubra A integração do amor e sexo E você poder colocar Dentro da mesma relação E se todo o aspecto E a gente acabou Dentro da sociedade Sofisticando isso Então a gente fala Aquela fulana Aquele fulano Aquele homem Aquela mulher É para casar É para casar Porque assim É para ter uma relação séria Mas parece que o sexo Está forte Então não é A gente deve sempre buscar Como modelo ideal Uma relação que integre As duas coisas Que integre o pessoal Que você pode ter prazer E ter uma vida pessoal Mas que integre O sentimento também E não acaba sendo Uma relação que vai ficar Claudicando ao longo da vida Isso Mas a gente vive um modelo social Que está dificultando o uso A gente já tem muito Da literatura Sabendo que o padrão De relacionamento Ele vai se dissolvendo A gente vai dissolvendo Um modelo de relacionamento E vai tendo valores Outros Então performance Beleza Desempenho social Acabam substituindo Muitas vezes Essa integração E as pessoas vão Não por opção Mas por decorrência E tornando sexualmente Sofisticado Deve ter ajudado a resposta Ricardo Ricardo, né? Ricardo André É Priscila, né? Priscila? Não Não, Maria Cecília É Priscila, né? Priscila Não consegui participar Desculpa Não consegui participar Desde o início Você lá poderia falar Da canalização de energia sexual Como força criativa Para o mundo Não apenas Para a vida do cartão É verdade Sim A gente Essa força que você chama De canalização de energia sexual Para uma força criativa Sim A gente se lembra Que o berço Dessa energia Ela vem já Desde a infância A criança Ela tem um berço No primeiro CTM Que é a educação Da vontade Uma criança De 0 a 7 anos Ela é o querer No estado mais puro Se você der 5 minutos De atenção Para uma criança Ela vai te pedir 8 coisas Então o querer Da criança Na infância Ele é fundamental Então quando a gente Faz uma boa simulação Na infância Trabalha com o processo Adequado de educação Do querer A criança educa o querer E canaliza a vontade Da energia vital Também para a energia Do seu filho Agora tem muita gente Que não consegue alcançar Essa energia vital Que não consegue Encontrar A sua fonte de energia E a sua fonte de inspiração Ao longo da vida Essa fonte de energia Vai se revelando Em várias coisas Com a ligação profissional Com a ligação de carreira Com a ligação de amigos Com as habilidades sociais Com a minha ligação Com a força Do meu desenvolvimento espiritual Quando eu canto Então essa canalização É importante Quando a gente consegue Encontrar o nosso eixo De carreira Quando a gente consegue Se sentir bem Isso é muito mais fácil Para você canalizar Toda essa energia Para uma qualidade de vida Só A gente pode E aí Maria Cecília Pobres latinos Tem características Sexuais mais marcantes Eventualmente violentas Características hormonais fisiologia ou meramente culturais? Não. Não necessariamente. Os povos latinos têm características sexuais mais marcantes e eventualmente violentas por características hormonais ou meramente culturais. Ou seja, não é uma coisa fácil de afirmar, mas o latino ele tem uma fama de uma sexualidade mais exacerbada. O que a gente tem, na verdade, é o seguinte. A nossa expressão é mais precoce e a gente tem questões físicas que interferem nisso. A ideia da música que não existe pecado do lado de baixo do Equador é porque a gente tem uma exposição muito forte. Então, por exemplo, a gente tem uma condição solar, por exemplo, uma exposição solar muito forte. Isso favorece muito arquitetário. Então, o desenvolvimento de meninas é muito importante. Eu falei isso na primeira palestra. Só para exemplificar o seguinte. Você pegar duas gêmeas meninas e umibiterinas idênticas geneticamente. Você separar as duas e criar uma na praia e a outra na cidade, com o mesmo padrão de alimentação e educação, a da praia vai menstruar nove meses antes da cidade. Por quê? Quando você tem uma condição de exposição ao sol, uma condição solar, uma estimulação, a dificuldade vai respondendo e você tem todo o mundo. Então, a gente tem um desenvolvimento mais precoce. Um país, por exemplo, como a Finlândia, que tem período do ano, tem três horas de sol por dia. Então, a gente tem mesmo uma exposição mais fácil porque a gente, tendo calor, a temperatura sobe e a roupa diminui. a gente tem mais exposição. Só que, ao mesmo tempo, a gente, com essa exposição, também acaba tendo outros desvios, outros problemas. A gente tem desvios de hipersexualidade que a gente sabe que acontece aí no verão. As pessoas que não conseguem se proteger, se controlar, até com os desvios. As pessoas vão para quatro os compulsivos. Então, a força da sexualidade acaba sendo muito grande. Mas o latino tem essa fama, mas não com violência. A violência tem muito mais a ver com o histórico de vida da pessoa. É aquele que eu falo. As pessoas fazem certo pelo jeito que elas são. Então, quem é mais violento na tráfrica, ele acaba tentando carregar isso para a relação. Só que, lembra, para ele poder conseguir isso na relação, ele tem que encontrar uma pessoa que valorize as mesmas coisas que ele. Senão, a pessoa não vai se descontratar ou até mesmo cruzada na relação. Então, não existe muito esse nível. Embora, para nós, a sexualidade é mais fácil. Como a gente está muito mais próximo da linha do Equador, a nossa exposição à luz solar e tal, a nossa sexualidade acaba sendo mais desacertada de outros povos, de outros países. E até para uma questão cultural. A gente tem, a gente tem, a gente tem muita coisa que estimula a exposição do corpo, a gente tem o carnaval, a gente tem o funk. São coisas que estimulam uma hipersexualidade, uma hipersexualidade, a gente tem o carnaval, porque isso não quer dizer que é ruim, mas a gente tem que saber conduzir, ainda mais dentro da orientação da família e que a gente se guarda para a gente como modelo. Lembra que a criança trabalha muito por imitação e modelagem. Então, a criança ou está imitando, ou ela está modelando e seguindo um modelo. Toda vez que a gente apresenta um modelo, a criança sempre vai influenciar tudo ao longo da vida. no segundo e terceiro setembro, a menina, por exemplo, usa o pai muito como espalho para aprender o processo de sedução. Ela vai tentando várias pessoas até encontrar um modelo que, com o pai, ela consegue um modelo de sedução. Muitas vezes, esse modelo de sedução ela vai desenvolver ao longo da vida como elemento clássico em que, em todas as relações, ela vai se apresentar daquela forma, seja pelo modelo mais desesperado, pelo modelo mais bonzinho, pelo modelo mais convicente, mas, quando ela conversa, quando ela percebe que ela tem um sucesso em um determinado risco, vai. Então, todos esses padrões vão. A gente vai interferindo e vai modelando até um certo tempo. Depois de 17 anos, a gente tem uma necessidade de um cliente que já tem que trabalhar muito mais com o primeiro. Está se aproximando das 10 horas da noite. Acho que vamos tentar chegar mais um. A diferença é a soma e a etapa. O que está estabelecido entre 21 e 28 significa que deve-se identificar totalmente um com o outro? Não. Não necessariamente. Entre 21 e 28 é quando a gente vai para o mundo e tenta, dentro desse universo de experiências, a gente tem muita gente que não define isso nem ao longo da vida. Isso vai ser no universitário. As pessoas acabam se definindo de outra forma, mas não dentro dessa polaridade. Acabam de ser o mesmo e o mesmo e o mesmo e o mesmo. a gente que segue ao longo da vida, mas para muitos isso ainda é um conflito. D'Angelo, em que fase da infância que podemos começar a tratar desses assuntos para que os jovens e adultos sintam a vontade de se sentir? Desde cedo. E quanto antes, melhor. Porque desde cedo a criança já precisa ter um conceito de educação de respeito ao corpo. então a mãe e o pai quando estão dando banho na criança já começam a educar, a cuidar do corpo, a dizer quem pode colocar esse corpo, que o papai e a mamãe podem ajudar, cuidando, que outras pessoas não devem ter acesso. Isso é muito importante se tiver alguma tentativa de acesso para o pai sair. Então tudo isso desde muito cedo já deve ser uma organização. As escolas do Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro tem uma muito grande comunidade, uma família inteira vive muitas vezes num quarto só, num dormitório, e a privacidade não é um valor que tem dentro dessas situações. A gente já tem programas de educação sexual a partir do primeiro ano do ensino fundamental. E no caso dessas crianças é importante que você tenha que começar cada vez mais cedo. Agora, já no jardim já é importante você ensinar a importância do jardim e que as crianças possam se cuidar e que as crianças tenham acesso ao próprio corpo porque tem que aprender a preservar o próprio corpo desde pequeno. Não é isso? Sim, com certeza. e esse preservar está muito na forma como a gente toca a criança, é importante o tato, é importante as organizações que se dá, o que você falou nos momentos íntimos da criança, como se trocar, tomar banho, passar um crime, tanto menino quanto menina, e trazer os nomes corretos dos órgãos, dos homoginhos, dos homoginhos. Então, nessa forma a gente vai tratando a sexualidade de uma forma mais natural, sem ter os afelidos, e a gente vai abrindo também uma intimidade com os nossos filhos, para que na fase da adolescência a gente possa falar de uma forma natural sobre sexualidade, sobre o início da sexualidade, sobre o uso de camisinha, de concepcionar com menino e com menino. Então, precisa ser, porque a gente acha que eles sabem tudo, eles não sabem. Eles aprendem, como hoje eu disse, a gente não é a primeira fonte, mas nem sempre as fontes deles estão corretas. Parece que tem mais perguntas aqui, eu acho que ele estava fazendo. Não, aqui é parte que parece. É, eu não estou achando, Iri, as outras perguntas, mas tem outro canal. Eu vi que algumas perguntas foram mandadas de forma privada, eu peço desculpas, eu notei agora, eu acabei falando o nome de algumas pessoas e na verdade é um projeto privado, não perdoem, eu não tinha percebido, só aí, e aí ele acabou falando. É, então foi assim. Vamos ver, então. Então, vamos ver se tem mais uma para baixo, vamos tentar responder alguma que tenha faltado. Estão dizendo uma coisa bacana, as falas aqui ecoaram. Então, para o pessoal da Ecoara, olha só, vou reverterando, muito, muito bacana ver vocês. Passando das 10, eu acho que a gente pode ir encerrando, eu vi que você acha. Pode, claro. Só tem que passar de volta o rosto para mim, para eu poder gravar a palestra. Então, eu vou passar o rosto fazendo pelo chefe, é isso ou não? É aquele processo que a gente fez, não é isso? É, tu clica lá. Bom, vou aproveitar então para me despedir de todos. Sandra, você quer dar um tchauzinho? É um prazer, gente, muito obrigada, boa noite, espero que a gente tenha ajudado, né? Muito obrigado. Gente, vocês são ótimos, obrigada, viu? Muito obrigado. Obrigado a todos pela atenção, boa noite, espero que tenha contribuído bastante. Vai ficar gravada a palestra, vou devolver para a Elie, acho que depois todos vão poder ter esse acesso, agradeço muito as contribuições, demais, as perguntas foram ótimas e espero ter contribuído. O assunto é muito especial, muito bem, mas que bom, a gente pode ter uma conversa, pode ser só o início, né? Que alguns faz-papos, a gente pode fazer em seguida. Não deu para ser presencial, não dá para ser perfeito também, as coisas que a gente está fazendo é que a gente faz pela primeira vez, então não era para dar certo, nem pode dar certo, não teria para fazer pela primeira vez e dar certo é porque alguma coisa saiu errada. Então, com certeza tivemos erros, desculpa, pode ter acontecido de dia, mas adorei estar conversando com vocês novamente, nesse feriadão, agora vem o fim de semana. É, pois é, né? Mas aí eu já nem sei que dia que é mais, já tudo virou uma coisa só. Eu sei que vocês na escola iguana vão fazer outras atividades amanhã e dia 3, dia 2 e dia 3, eu gostaria de ter várias atividades. Obrigado a todos, esperamos vocês me acuarem, com certeza, irem ligar, obrigado, a todos que participaram por aqui. Estou devolvendo, então, o comando aqui para ir, para poder fazer a gravação. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL